Uma unidade de pronto atendimento em Belo Horizonte foi isolada após receber um paciente com suspeita de infecção por ebola na noite desta terça-feira. O resultado do teste sairá em 24 horas. O Ministério da Saúde está acompanhando o caso. De acordo com o Ministério da Saúde, um homem de 46 anos chegou da Guiné, na África, com febre alta, dor muscular e dor de cabeça. A suspeita dos médicos que a doença poderia ter sido causada pelo vírus ebola levou o paciente a ser isolado. A unidade de saúde não está recebendo novos pacientes e os profissionais estão sendo monitorados. O Ministro da Saúde, Marcelo Castro, reforçou que estão sendo adotadas todas as medidas do Protocolo Nacional, estabelecido para suspeitas da doença. Quero reafirmar que, desde que a Organização Mundial de Saúde anunciou a ameaça à emergência de saúde pública mundial pela epidemia de ebola em 2014, o governo brasileiro, por meio do Ministério da Saúde e outros ministérios, em articulação com estados e municípios, fez sua lição de casa. Está preparado adequadamente, seguindo todos os passos previstos no protocolo de preparação para eventual ocorrência de casos dessa doença. Estamos em alerta e trabalhando de maneira muito transparente. Todas as ações serão comunicadas à medida que as etapas forem sendo cumpridas.